Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim Se contra o céu peguei E contra ti também Minha vida eu destruí Como errei Por que me queres tanto assim? Filho eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho vem ser meu Filho eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o rolo santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Vou te dar vitória Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Quero tanto Quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto Filho vem ser meu Filho eu quero ser teu Deus Filho eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Por que me queres tanto assim? Filho eu quero ser teu Deus Filho eu quero tanto Enxugar teu pranto Eu te amo tanto Te fazer só meu Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Filho vem ser meu Filho eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto Por que me queres tanto assim? Por que me queres tanto assim? Por que eu te amo? Eu te amo, filho Eu te amo tanto Porque eu te amo, filho Porque me resgatou Porque me trouxe aqui Porque me queres, Deus Tanto assim Eu resolvi fazer essa homenagem ao irmão Lázaro Pelo ser humano que ele foi E porque ele marcou a história da música evangélica E através dos seus louvores, muitas vidas foram transformadas E eu me sinto honrada porque eu faço parte da Igreja Luz Divina Onde o irmão Lázaro foi o meu pastor E para esse projeto eu convidei Ronei Que também foi produtor dele E participou do seu DVD Entre tantas outras obras Produzir esse material para mim é reviver Reviver tantas histórias que a gente viveu Tantos shows, estradas e gravações E é uma honra muito grande Ainda mais na voz de Casey Que já é de casa Obrigado pela honra De fazer parte desse projeto Eu que agradeço Eu estou muito feliz Eu te amo, filho Eu te amo, filho Eu te amo, filho